Olá! Começa agora mais um Justiça Compartilhada, um programa de entrevistas com personalidades do mundo jurídico feito para as redes sociais e exibido exclusivamente pela TV Assembleia. Ao meu lado, o Desembargador Pascoal Carmelo Leandro, que é ouvidor do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Nós começamos agradecendo ao Desembargador a sua presença no Justiça Compartilhada. Eu que agradeço o convite, Mariana. O senhor assumiu a ouvidoria em dezembro de 2013. Quais as metas ou ações que o senhor pretende implantar na sua gestão? A ouvidoria, ela representa um instrumento precioso de aproximação, de participação e principalmente de atendimento e de orientação do público em geral. Nesse contexto, a ouvidoria judiciária, ela tem a finalidade de promover a aproximação do Poder Judiciário, da justiça ao cidadão. Ouvindo os judiciários, os advogados, as instituições, as entidades de classe, enfim, todos os segmentos da sociedade, manifestações a respeito do funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul e do serviço prestado. Então, essa meta da ouvidoria foi e sempre será a satisfação do judicionado em relação às suas manifestações e também o aperfeiçoamento do serviço prestado pelo Poder Judiciário. E essa vai ser a nossa meta também, é aprimorar o atendimento, dando ao interessado, num lapso temporal, assim, bastante razoável, solução para as suas solicitações. Você está falando de tempo razoável e solicitação. Que tipo de solicitação ou de atendimento é mais prestado pela ouvidoria? Em média, quanto tempo se leva de um pedido, de uma solicitação, até a solução da questão? Compete a ouvidoria judiciária receber consultas, informações, reclamações, denúncias e dando a essas manifestações o devido encaminhamento ou soluções. Agora, a questão do prazo, em uma reclamação, é difícil precisar o prazo necessário para a conclusão do atendimento. Mas é certo também que a ouvidoria sempre procurou resolver, concluir o atendimento em um lapso temporal muito curto. Isso porque depende muito das reclamações. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Uma ou outra requer um lapso temporal muito longo, dependendo de suas circunstâncias, mas geralmente nunca ultrapassa 30 dias. O senhor acredita que a sociedade conhece o trabalho da ouvidoria e o senhor pretende fazer alguma coisa para aproximar a população da ouvidoria? Então, Maria, no mundo globalizado hoje, não se admite mais total ignorância. Essa é uma verdade. Então, todos conhecem, todos sabem, têm conhecimento, através dos meios de comunicação, da lei de acesso às informações. Isso é uma realidade. Agora, entretanto, nós temos que admitir que muitos ainda desconhecem o valor desse instrumento de aproximação, de participação, do aperfeiçoamento do serviço do Poder Judiciário e até mesmo das suas atividades. E é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do desembargador Pascoal. Seja sempre bem-vindo no Justiça Compartilhada. Obrigado. Justiça Compartilhada, porque em 2014 o Judiciário é feito para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.